Já estamos de volta com mais um bloco, mais informações, para você que acompanha a nossa audiência em São Luís, São José de Ribamar, Passos, Luminhar, Raposa, região da Baixada Maranhense, você que está aí em São Bento, Pinheiro, São Vicente Ferreira, também tem gente lá do outro lado assistindo o nosso programa, Icatu, né, e toda aquela região do Muninho, quero mandar um abraço especial para todos os nossos telespectadores e internautas da cidade de Rosário, é Rosário que agora está aí com o nosso estúdio avançado da TV Alternativa, abraço também para o meu amigo Jadson, também para o Kenar Rocha, Jadson Rocha, e para toda a equipe aí de profissionais da TV Alternativa em Rosário, abraço para toda a nossa audiência, todo mundo acompanhando o nosso programa aí, e também fora do Maranhão, e olha, no ar continua o nosso WhatsApp, é o nosso canal de interação aqui com os telespectadores e internautas, anote aí e manda para a gente aqui a sua denúncia, 982-37-8028, estamos esperando a sua participação. Olha, moradores do bairro Santa Mônica, na cidade de Rosário, estão sofrendo com um problema que gera transtornos no dia a dia, é a falta de água. Acompanhe na reportagem produzida por Dilmara Ramos, Lívia Machado e Renan Cantanide. Fomos no bairro Santa Mônica e falamos com alguns dos moradores que estavam reclamando sobre a falta de água. Eles vêm resolver esse problema aqui, porque sem água a gente fica ruim de fazer qualquer coisa, né, tomar banho, cozinhar, entendeu? A água é muito necessária para nós. Porque nós estamos com essa dificuldade de água, está com mais de meses, né, que nós estamos indo reclamar no SAIS, e eles não dão a resposta para nós, né, às vezes eles acham ruim quando a gente vai reclamar, né, e outros acolhem nós. Mas a gente tem esse problema muito sério, porque você sabe que água é vida, né, não temos água, mas a conta nós temos, né, todos os dias. E se a gente não pagar, além de não ter água, ainda vai reclamar. Está enchendo lá, embaixo, na torneira pequena, para poder trazer para o dia. E os aparelhos sanitários também, quando às vezes é meia-noite, não consegue encher, né, Aí vai embora, às vezes chega de madrugada, às vezes cinco e meia, até porque eu tenho problema de coluna, né, aí já comprovado. Então fica difícil para mim estar enchendo o balde, botando em cima da pia, botando na máquina para lavar, fica difícil. Então a gente pedia para as autoridades competentes, né, que desse um jeito. Até porque já vieram aqui, na estrada aqui da cidade nova, já fizeram o serviço ali, mas não teve proveito, porque a água continua do mesmo jeito. Então a gente prende para as autoridades de cabide, né, que façam um trabalho melhor. Até porque a gente está tendo sofrimento da falta d'água. Procuramos o SAAI para mais esclarecimentos desta situação. E em nota, nos informou que, abre aspas, o SAAI informa que recebeu reclamações sobre a falta de água no bairro Santa Mônica e que a equipe do órgão público SAAI, Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto, esteve no local e averigou o sistema dos motores e a vazão de todos os poços, e que estão funcionando normalmente. Tá aí a nota, né, da SAAI, mas aí a população continua reclamando. E a população está mostrando ali que realmente não tem água, tá, não tem água. E a gente sabe que a água é vida, como a moradora bem disse ali, a água é vida, é necessária para tudo, né, praticamente tudo é necessária à água. E aí é inaceitável uma situação dessa em que a população tanto precisa de água, não tem mais a conta, chega todo mês. A conta está lá certinho, né. Era para ser ao contrário, era para ter água e a conta atrasar, mas não, a conta chega no dia certo, isso aí não vai atrasar. Mas a água que o povo tanto precisa está faltando no bairro aí Santa Mônica, né, lá em Rosário, né. Infelizmente um problema aí que precisa ser resolvido, eu não sei qual é o motivo, a SAAI enviou a nota dizendo que estava normal, mas aí a população, você viu aí na imagem, né, abrindo a torneira lá e nada de água. A gente espera que, né, que a população possa retornar para a gente para saber se já chegou ou não o líquido às suas casas, se já foi feito o reabastecimento de água nas residências, né, aí do bairro Santa Mônica e Rosário. Olha, uma simulação para prevenir acidentes de trânsito durante o período carnavalesco chamou a atenção dos moradores da cidade de Pinheiro, na Baixada Maranhense. A simulação foi realizada com a participação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar e agentes da Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes, a SMTT, e aconteceu na avenida principal do centro da cidade. Durante a representação foram gravadas algumas imagens que vão compor um vídeo promocional da campanha Juntos pela Vida. A campanha será lançada no período de carnaval com o objetivo de conscientizar os pinheirenses e turistas que vão para o município a ter o devido cuidado e evitar, né, claro, acidentes. Está aí, você confere algumas imagens, alguns registros aí dessa simulação, chamou a atenção, né, muitas pessoas passando pensando que realmente, olha só o homem lá no chão, né, muitas pessoas pensando que seria mesmo um acidente, mas isso aí tudo é uma encenação, né, para que a população possa prestar, né, observar, prestar atenção, observar quão grave é e quão mobiliza toda uma equipe, né, você vê também algumas imagens que foram feitas e elas servirão para ilustrar aí uma campanha exatamente para mostrar que não combina o álcool com a festa, né, momesca, não combina. Então, carnaval está aí, pré-carnaval já acontecendo aí em todo o estado do Maranhão e aí o fulião precisa entender que essa combinação de álcool e festa não presta, não vai dar certo. Ou você brinca e não bebe, ou você bebe e não brinca, alguma opção você vai ter que tomar, agora não pode, é você querer brincar e tomar uma e sair dirigindo, né, se você for fazer um grupo, geralmente a gente costuma ver isso aí, vai um grupo, escolhe aquele que não bebe, ele que vai conduzindo, vai deixando todo mundo em casa, né, no final da festa. O que não pode é você estar dirigindo, bebendo, festejando ali, participando do carnaval, não dá, não dá, tá bom? Ou então você vai para o carnaval, quer beber, quer se divertir, vai, mas volte com um carro de aplicativo ou um táxi, né, pegue lá e vem, o importante é cuidar da saúde, da vida, porque é muito preciosa a vida. Olha, no próximo bloco, mais um final de semana de pré-carnaval, a gente vai mostrar aqui que vai ter festa no centro, na Beira Mar, na Litorânea e também na Vila Esperança. Você vai ver também a lei que cria selo de qualidade artesanal. Voltamos já já, a artesanal indígena, voltamos já já com mais informações para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri